Nossa, esse Vant me salvou, hein? Ok. Ué, irmão. Não te entendi, não. Manda um shoot pra nós aí, galera. Agora chamei a atenção dos caras. Por que essas classes é tudo torta? Derrubei um. Foi os dois, foi os dois. Derrubei um. Não sei se tem outro. Tem, tem outro, tem outro. Tá embaixo. Tá no posto, tá no posto. Foi, foi. Aí sim, Pedrão. Esse PCzão seu aí vai ficar brabo. Vai ficar monstro. Morri. Gente, o que que esse cara fez? Tá aqui, ó. Beata o que precisa dizer? ... ... ... ... Vamos lá. Duas balas. Mano, o foda das snipers do Cold War é isso, velho. Você vai tretar de frente com os caras, você não dá conta. A sniper pina fudido, saca? Ela vai lá no céu, mano. Cadê o cara? Ah, achei. Tem cara vindo aqui, velho. Tô com a impressão de ter ouvido barulho. Nossa, esses snipers do Cold War são muito ruins, mano. Sabia que tinha gente pra lá, ó. Tá camperando ali, ó. Que merda, mano. Tô sem colete. Ai, 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 viu? Para de atirar, irmão. Bom... Ah, escondeu dinheiro na moita, né? Espertinho. Ninguém viu essa moita sua, não. Os caras vão vir aqui, ó. Onde você vai, irmãozinho? Vai cair um cara aqui na caixa, não vai? Bora, vou lá pro rumo da super, velho. Mas antes, eu preciso de uma loja. Eu preciso de vante, guys. Passar na aberta que é a pé, não. Que é suicídio, velho. Pegar esse carrinho. Vou passar na loja aqui. Tem que tomar cuidado, porque essa loja é muito visada. Tá, prédio amarelo tem um doidão, certo? Vamos tretar de sniper. Eu sei que você tá de sniper. Por que que isso não matou, cara? Não entendi. Nossa, acertei a cabeça dele, velho. Morri. Morri. Achei que ele ia vir aqui, não veio. Entendi, não. Aviso, vante sem combustível. RPB pra reabastecir. É o seguinte, eu vou ruxar nesse cara. Vamos ver se ele cai no bait. Se ele cai no bait aqui... Eu consigo levar ele daqui, saca? Nossa, ele tá em cima? Não foi nada, não foi nada. Onde que ele tá, que eu não vi? Agora a gente deu um dano. Tá fugindo? Muito obrigado, Legacy. O deus do parkour. Aprendi isso com ele. Nossa, eu tô com 27 mil. Mano do céu. Onde que tem uma loja aqui pra eu gastar tudo? Quero gastar tudo, mano. Eu espero que não tenha ninguém cravadão aqui em mim. Comprar reanimação. Vante. Deixa eu soltar esse vante aqui pra ver se tem alguém por perto. Mais um vante. Mais um vante. Agora... Mano, vamos vazar daqui, velho. Tem ninguém aqui, ó. Ah, merda. Nossa, ainda bem que esse cara era uma lenda, né, mano? O cara ficou parado pra mim. Tomei bala de longe agora, hein, guys? Ah, já vou downtown. Foda-se. Foda-se esse louco. Nossa, downtown vai ser perigoso pra caralho, né, mano? Foda que só tem... Essa opção. Será que esse cara aqui tá no meio da rua? Vou dar um gate nele primeiro, ó. Onde que esse cara tá indo? Tá. Matamos esse doidão aí. Eu vou pegar o dinheiro dele. E vou comprar tudo de vantola. O cara tinha um contrato do arminha que eu quero, velho. Mas eu não vou fazer. Ó, o tanto de gente não, tá? Eu vou pegar esse aqui primeiro, ó. Nossa, o cara tá no topo ali, velho. Olha que nojo. O cara tá no topo. Fudeu. Olha que cagão, mano. Ah, vai se foder, velho. Ghostzão brabo, né, Rodrigues? Porra, tem medo do quê, mano? Nossa, eu mal concentrado ali no cara lá em cima. Doidão aqui embaixo de ghost. Eu uso ghost. Eu tenho medo de ser caçado. Nossa senhora. Os caras de ghost ali, mano. Olha que lixo. Agora eu spawnei lá na puta que pariu. Não vou conseguir nem voltar no meu loot. Até porque tá fechando, ó. Vai fechar. Fudeu, guys. Fudeu 100%. Agora eu fiquei sem alternativa aqui. O foda é os caras no spreadinho, mano. Quero saber se tem gente aqui, ó. Se tiver, fudeu. Mano. Nossa, que susto, cara. O que você tá fazendo aqui, velho? Puta merda. Olha o jeito que os caras jogam, velho. Nossa senhora. Eu tava assim, ó. Meu sentido aranha tava pitando. Sabia que tinha um louco aqui, velho. Ele é um cara? É só o corpo. Nossa, a caixa caiu em cima do prédio, mano. É sério? Mano, eu não sei nem como é que sobe ali. Tem como subir ali? Olha o nerdão de ghost aqui. Nerdão de ghost. Nada é lega. Eu uso o ghost. Será que é o cara que me matou? Duvido nada, velho. Olha a lenda. Nossa, errei muito, cara. Mentira mesmo. Mentira. Mentira pra caralho. Ah, camperar de ghost pra lá, porra. Nossa, olha a cara desse cara, velho. Acho que a pele tá melhor. Olha a cara da lenda, mano. Ninguém aqui tem umas arminhas boas, não? Tem que soltar a minha, né? Fudeu, guys. Vou ter que passar no aberto. O cara soltou o vant, ó. Tá me enxergando 100% agora. Não foi dessa vez. Você era um dos cinco restantes. Mano. Não entendi. Não entendi.